Ele colou uma latinha no motor, tacou fogo nela e agora ele tá gerando energia, cara. Vamos testar essa gambiarra? Se eu girar esse motorzinho aqui, ó, dá uma olhada como é que os números mudam ali, ó. Então por que não colocar o nosso motor a vapor no motor e agora gerar energia usando o calor? Primeira coisa, a latinha precisa estar fechada. Eu vou precisar também de uma seringa e aí eu vou fazer um furinho aqui do lado. A pressão ali da latinha. Tudo bem, não tem problema não. Na verdade eu preciso deixar um pouquinho lá dentro. Eu venho aqui com a agulha e abro assim pro lado, pra quando eu tiver espirrando o líquido aqui, o vapor no caso, ele sair nessa direção. E aí vai fazer com que a latinha gire pro outro lado. E aí esses dois furos vão fazer com que a latinha rode bem rápido. Eu vou passar em volta aqui e aí depois eu chego aqui em cima com o motor. Super cola assim nas hélices e aí eu vou vir com o bicarbonato ali na cola e vou jogar logo em cima assim. Dá uma preenchida ali na cola. Ah, rapaz, o negócio deu certo. Olha aqui, a latinha girando e o motor vai girando ali pra gerar nossa energia. E aí nós vamos tentar acender essa lâmpada e medir, né? A gente vai ver quanto que vai gerar aqui no multímetro. Pra fazer isso aqui dar certo, eu peguei esse armando aqui. A intenção é pendurar esse negócio nessa altura. Porque aí eu posso pôr o fogo aqui debaixo que ele vai pegar certinho aqui na latinha. Eu vou posicionar tudo aqui debaixo então. E aí eu venho aqui com uma cola quente e vou prender bem aqui pra ele não soltar. Rapaz, se isso aqui der certo, pensa só. Vamos fazer um gerador de energia a vapor, cara. Que ideia maneira. Prontinho. Já tá firme. Pra dar certo, então vamos colocar esse esquema aqui. Hum, ele vai ficar querendo cair, ó. Já sei. Vamos tacar cola quente aqui que aí vai ter o peso do fogãozinho. E aí ele não solta mais, ó. Olha aí, o sistema já tá montado. Isso aqui vai girar, é nosso motor. E ele vai gerar energia aqui em cima. Então, vamos ver se vai acender a lâmpada. Eu vou colocar essa lâmpada aqui em cima. Colocar positivo com positivo. Eu vou colocar isso aqui, aqui assim, mais ou menos. Quase não usei dessa vez cola quente. Também vou posicionar o multímetro. Vou passar então uma cola quente no multímetro. Vou colar ele aqui. Pra ele já ficar na posição que eu quero. Não cair durante o experimento. E aí é só colocar os dois fios lá na polaridade. Que doideira, cara. Vamos acender isso aqui. Lembrando, não é pra vocês fazerem isso em casa, não. Eu faço aqui justamente pra gente ver o que que acontece. Não é pra vocês repetirem, não. Eu vou acender aqui. Vamos ver o que que vai dar isso aqui. Tem que deixar o fogo alto, mas depois eu vou abaixar ele. Se qualquer coisa eu consigo tirar isso daqui de baixo também. É só arrastar pro lado, ó. Sem problema. Fogo alto no início, só pra ele começar a ferver. Mas depois eu posso abaixar. Porque não precisa de muito vapor. Os buraquinhos são pequenos. De acordo que aumentar a pressão aqui, vai sair o vapor. E já vai começar a girar. Já vou deixar aqui o multímetro no 20. Porque não tem como passar disso. O motor é 12 volts. Esses números que ficam mudando aqui é ruído. Porque o multímetro é paraguai. Aí ele dá um pouquinho de ruído. Mas quando realmente começar a gerar energia, ele vai aumentar muito esse número. Olha só o vapor saindo. Tá começando, cara. Posso diminuir aqui o fogo agora. Ele parece que não tá tendo força pra vencer a resistência do gerador. Aquela vez ele girou rapidão. Porém, não tinha resistência. Porque a gente pendurou numa linha. Opa! Parece que ele tá conseguindo manter o movimento, ó. Olha, ele ficou bem mais tempo girando agora. Eu vou tentar dar uma ajudinha aqui. Agora foi, cara. Não tava sendo calor suficiente. Olha isso. Olha isso, cara. Eu falei que dava certo o gerador. Eu só não posso colocar demais. Olha a velocidade disso. Mano, que da hora. Muito legal, cara. Só não tô conseguindo gerar muita energia, né? A lâmpada não tá acendendo. Olha ali no multímetro a variação da tensão que a gente tá gerando. Mas, se você gosta dessas experiências malucas, deixa suas sugestões aí pra gente fazer nas próximas.